Senhor, hoje eu vim me falar contigo Eu não sei o que me passa Para estar vazio assim Senhor, minha mirada está mojada Minha sorrisa tão cajada Me perdi dentro de mim Senhor, é que minha alma está E já pensa que partiste E lá derraste em soledade Senhor, és-me ser quem está sofrendo Da depressa vem correndo Alegrar-me, coração Senhor, há momentos és verdade Que temos voluntad De deixar tudo e partir E muitos Vão morrendo Sem esperança e sem salida Mas eu confio em ti Senhor, é que minha alma está tão triste Ela pensa que partiste E lá derraste em soledade Senhor, és-me ser quem está sofrendo Senhor, é que minha alma está tão triste Ela pensa que partiste E lá derraste em soledade E lá derraste em soledade Dá-me ser quem está sofrendo Dá-te prisa, vem correndo Alegrar-me, coração Senhor, é que minha alma está tão triste E lá derraste em soledade E lá derraste em soledade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto